Música Fala ai cronos de volta E nesse vídeo pessoal Eu to aqui no mundo de lego No minecraft E antes de começar o vídeo Eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei E se inscreverem no meu canal Isso tudo antes que eu Pule aqui embaixo Naquele buraco, então antes de eu cair no buraco Deixa o gostei e se inscreve Beleza? Vamos lá então 3, 2, 1 e já Deixa o gostei e se inscreve no canal Antes que eu pule no buraco Boa Eu espero que vocês tenham conseguido Beleza pessoal, é o seguinte Como vocês podem ver, hoje eu to No mundo do lego Aqui no minecraft Bom galera, mano, olha que legal Até a água é de lego, olha isso aqui Caraca mano, até a água é de lego E tem Mano, tem um buracão gigantesco Aqui nesse laguinho Mas enfim pessoal Hoje então Eu vou construir uma casa gigante De lego Aqui no minecraft Bom, como vocês podem ver O mundo inteiro é de lego Olha só, aqui ó A grama é de lego A terra é de lego Aqui também areia Tudo de bloquinhos de lego Galera Então Eu vou construir a minha casa Com esses bloquinhos de lego Aqui E eu vou construir Utilizando esses daqui Beleza Tá Mas é o seguinte Galera, como vocês podem ver Os bloquinhos de lego Eles são muito Mas muito pequenininhos Mano Por isso que eu vou ter que construir Uma casa gigante Galera Porque olha só Um bloco de lego Ele mano É muito baixinho Olha isso aqui Chegando aí no meu pé Por isso que vai demorar E eu vou ter muito trabalho Para conseguir construir Uma casa só de lego Porque olha só Para eu fazer Uma paredinha Olha o tempo que demora Galera Isso daqui ó Mano É muito complicado Construir as coisas de lego Porque As peças São muito pequenininhas Né pessoal Mas tudo bem Eu vou conseguir Eu me desafio A conseguir Fazer uma casa De lego Então ó Eu vou ter que fazer Ai caramba Olha só Coloquei no lugar errado O bloco Tá ó Assim Assim Beleza galera Eu acho que dessa altura aqui Já tá bom Então olha só Vamos ver se a altura Tá boa ou não Né Vamos ver aqui É Aqui já tem uma altura Para eu conseguir Entrar na casa Né galera Só que eu acho Que eu vou ter que fazer Um pouquinho mais alto Porque senão Eu não vou conseguir passar Minha cabeça vai ficar Presa aqui E aí já era Né galera Eita Coloquei errado Se liga pessoal Eu vou ter que construir A casa Assim então Mano ó Vou ter que ir colocando Um bloquinho De lego Para o bloquinho E aí Será que eu consigo Passar nessa porta Ai meu Deus Deixa eu ver Ih Consegui passar Beleza galera Então mano Pelo menos a altura Da casa Eu já sei Qual vai ser Deixa eu fazer aqui galera O tamanho Que vai ser a casa Eu não vou fazer Uma casa gigante Porque como vocês Podem perceber Galera É muito difícil Construir uma casa De lego Porque os blocos São muito pequenininhos Né Mas vamos lá Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Também Aqui E eu acho Que eu já vou Fechar aqui pessoal Já vou fechar aqui Né Prontinho Só que eu vou fazer Uma janela Na minha casa também Então pera aí Aqui assim ó Eu vou subir a parede Né Vamos lá A parede Eu acho que ainda Ih Não é mais alta ainda Caraca Beleza galera Eu acho que a parede É dessa altura aqui É assim Aham Consegui pessoal Tá Aqui eu vou fazer A mesma coisa Né Vamos lá Vai subir Nessa paredinha Vai subir Vai subir Vai subir Pronto Subiu E aqui galera Eu vou fazer Uma janela Da minha casa A janela Eu vou fazer Ela dessa altura Aqui assim Beleza E fecha Aqui em cima Coloquei no lugar errado Droga Ih Não tô conseguindo Colocar Ai meu Deus do céu Tá Eu tenho que colocar Aqui o bloco Não tá Aí não tá Mas enfim Eu vou ter que fechar Aqui galera De algum jeito Eu vou ter que Fechar aqui Né Mas tudo bem Vamos lá Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Sobe aqui Sobe aqui Também Prontinho Aham Consegui Já fiz aqui Uma parede E eu acho Que eu vou fazer Uma janela Aqui também Porque minha casa Ela tem que ficar Iluminada Né pessoal Não pode ficar Sem janela Não Senão vai ficar Muito ruim A casa Ó Coloca aqui assim Beleza Ih Tchacavral Tá Consegui fazer E desse lado Eu vou fazer Uma janela Também Minha casa vai ser Toda de janela Mano Vai ter janela Em todas as paredes Possíveis Aqui pessoal Beleza Coloquei aqui Agora Eu só preciso subir Aqui um pouquinho Beleza Sobe aqui Também E Prontinho Galera Consegui fazer Aqui as paredes Da casa Bom Agora que eu já fiz As paredes É que vai ficar complicado Porque eu vou Meio que precisar Fazer aqui Galera Se liga Eu vou ter que Trazer pra cá Ih Tá dando errado Olha só O que eu queria fazer Não tá dando muito certo Pessoal Pera aí Deixa eu colocar aqui Assim Eu só quero Colocar aqui Em cima Na janela Caramba Mano Eu não tô conseguindo Fazer isso Pera aí Agora vai dar Agora vai dar Galera Coloca aqui Beleza Coloca aqui Droga Pera aí Aham Consegui Galera Nossa Esse trabalho Todo Só pra conseguir Colocar um bloquinho Aqui Porque não tá dando Pra colocar direto Mas beleza Eu acho que eu vou fazer O seguinte Eu vou subir tudo aqui E depois eu quebro embaixo Acho que vai ficar mais fácil Beleza Quebrou aqui Coloca aqui E agora a gente vai Quebrar Galera Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Beleza Prontinho Quebra 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 Aham Consegui fazer a janela Da minha casa Vou ter que fazer a mesma coisa aqui Desse outro lado Também Né pessoal Vamos fazer aqui A parede Beleza Vai subindo a parede Eita caraca Errei Vai subindo a parede Subiu 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 Beleza Subiu E prontinho Agora é só a gente quebrar aqui E pronto A janela não vai ficar pronta Aí Beleza Agora só falta fazer Nessa outra parede aqui Né Pronto Coloca aqui Aí Agora coloca aqui Prontinho Só quebrar agora Quebra aqui 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 Eita caravral Tá Consegui fazer galera Mano Eu acho que tá ficando muito bonitinha A minha casa de lego O que vocês acham galera Vocês acham que tá ficando bonita Ou vocês acham Que tá ficando super Hiper mega feia Eu acho que tá bonita mano Tomara que seja bonita né galera Porque senão eu vou chorar Vou ficar muito triste Olha Talvez eu consiga fazer o telhado Com esse bloco aqui galera Deixa eu Ah mas não vai dar Ai caramba Deixa eu ver se eu consigo Colocar esse bloco aqui Ele não fica aqui em cima Direitinho galera Esse é o problema mano É Esse é o problema galera O bloco Não fica direitinho Aqui em cima Onde eu quero que ele fique Então Eu vou ter que fazer De blocos De lego Mesmo aqui Eu vou fazer Com esses Blocos Aqui É E eu vou fazer o telhado Então com esses blocos Aqui assim Galera Vou colocar aqui assim Beleza E vou fazendo O telhado Vai ficar muito bonita Minha casa Tomara que fique muito bonita Não é mano Porque eu quero que fique Bonita demais Coloca aqui Aí Vamos lá Vai colocando aqui assim Pronto Coloca aqui Pronto Beleza Vamos fazer o telhado Aqui então Uhul Finalmente Eu acabei de construir A minha casa Só de lego Galera Olha como que ficou legal A porta encaixou Direitinho aqui Olha o telhado Da casa Como que ficou Pessoal As janelinhas aqui Ficaram muito Mas muito bonitinhas Mesmo Eu achei que ficou Muito bonito Pessoal A única coisa que está faltando Aqui agora É fazer o chão Da minha casa Bom O chão Eu acho que vou fazer Aqui Bom Eu quero colocar Alguma cor Vou colocar Esse cinza Aqui então Galera Acho que vai ficar Bonito Vamos colocar Aqui assim Coloca Essa cor Cinza Aqui Pronto Aqui Também Beleza Coloca aqui E Tchacavral Eu vou ter que Colocar Aqui Também Prontinho Prontinho Aham Finalmente Galera Cara Eu acho Galera Na minha opinião Essa casa de lego Gigante Ficou muito maneirinha Mas o que vocês acharam Escrevam aqui embaixo Nos comentários Qual a nota Que vocês dão Para essa Minha casa de lego Beleza Eu acho que ficou Muito legal De verdade Galera Porém Eu acho que vou fazer Até uma Uma modificação Porque eu vou colocar Uma janelinha Aqui na frente Também Pessoal Então calma Vou colocar Uma janela Aqui na frente Calma aí Vamos lá Coloca aqui assim Né Vamos fazer aqui assim Ó Eu coloco só Isso daqui Agora Eita caraca Aqui na porta Eu coloco Isso daqui Também Isso daqui Também Aham Agora sim Pessoal Mano Agora Pera aí Tem que quebrar Só mais aqui Tem que quebrar Aqui também Coloca aqui Pera aí Nesse daqui Nesse daqui E prontinho Pessoal Agora sim A minha casa Tá com todas As paredes Com janela O que é muito maneirinho Eu achei que ficou Muito bonito Só preciso agora Decorar Então vamos colocar aqui Ó A gente vem Coloca uma caminha Aqui na minha casa Ó Até minha cama É de lego Galera É tudo de lego Tá Vou pegar uma Crafting table Também Vou colocar aqui Vou pegar um baú Também Até o baú de lego Ó Coloquei o baú de lego Aqui também E uma fornalha Também Que é importante Né pessoal Agora sim Minha casa É o bonequinho do Cronos É o bonequinho do Cronos